Vamos conhecer agora Loduo, a aldeia chinesa de leprosos. Estes são os últimos sobreviventes de uma colônia de leprosos chineses que foram banidos da sociedade, pois muitos acreditavam que eles haviam sido amaldiçoados. Em Loduo, província de Il-Nan, cerca de 80 pacientes foram colocados em quarentena, quando foi estabelecido pela primeira vez. Mas a maioria já morreram no acampamento sem nunca ver seus parentes novamente, mesmo depois que eles foram curados, por causa do estigma associado à doença. Agora, apenas sete permanecem vivos. Lepra, também conhecida como doença de Hansen, é causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que danifica a pele e o sistema nervoso periférico. Um mito comum é que as partes do corpo podem cair, mas podem causar insensibilidade nos membros ou infecções secundárias. Colônia de leprosos generalizou-se na Idade Média, particularmente na Europa e na Índia. As pessoas temiam porque a doença desfigurante era altamente contagiosa. Durante séculos, muitas culturas também viam isso como maldição ou um castigo dos deuses, deixando só os sacerdotes ou homens santos capazes de tratá-la. Os médicos ainda não têm certeza exatamente de como a lepra se espalha, embora seja pensado que a transmissão seja a partir de gotículas no ar, através de tosse e espirros. A doença tornou-se curável em 1941 e agora os enfermos podem ser facilmente tratados com um longo tratamento multidroga e levará de 6 a 12 meses para a cura da doença. Quando tratada precocemente, a doença não incapacita e não deixa marcas no hospedeiro. E aí, galera? Bom, o vídeo foi curtinho, mas espero que tenham gostado. Deixe seu joinha para fortalecer o canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho